Fala aí seus variados, já faz o sinal da gang bem bolado ali, o cofre treino, já clica em gostei, se inscreve por trás, quanto mais gente, mais like, mais longe o trabalho vocês vão, vaza, vai longe, 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 já manda pra mim, desculpa geral, aí, já segue o Instagram, arroba, valeadret, 7878, e traga mais o som do moleque Marjelinha, canal Marjelinha, Marjelinha na voz, a música Oi Minha Querida, aí, pega a visão, produzir por Ty Beats, aí também, pega a visão do som do moleque, aí, Oi Minha Querida, aí em 3, 2 e 1, corrente brilhando, relógio estralando, o copo de cofre cheio, e armado até os dentes, trazendo reconciente, let's get it. Uou, 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 u E você também entra no game-mail Quatro da manhã nós voltando pra fuder E se quiser a gente faz um bebê Só pra chamar de meu, só pra chamar de nós E se você sabe quem não tá junto chega a se morder Se tudo é fino eu tenho um pick pra acender Casal mais foda e mais pica do rolê Então hoje tu fazemos acontecer O que tu fala é quem gosta, mas eu sei que ama Tramão grana só pra me levar pra cama Suas amigas pira e te chama de piranha Não é igual você porque elas não tem a mãe Porque nós não tem ela, isso é tudo que ela quiser Nossa menina que deve ser a de mulher Joga na cara faz o que você quiser Hoje eu tô me use e amanhã tu mete o pé E o estilo é vagabundo, ele não muda não Jogamos pano nessa mesa pra fazer milhão Pitadilha de puto e assagace de barão Enquanto a raba dela desce, é certo vai subir Novinha, se ele te pergunta quem te fode Para de esquecer porque você chapou de ascove É a nossa transa que dura o 290 E 0800 que a gente resolve Ei menina, pode me explica como é que pode Sua raba desce e repare como se move É só um pitch e ela não quer ter um love E está aí seus variados, oi minha querida, aí pra dizer por Ty Beats, aí Marjana na voz Moleque, clipezinho aí, tipografia, insana demais Gostei dessa tipografia também, qualidade desse clipezinho aí, desenho aí, insana demais Tipografia, a letra tá pesada, o beat tá pesado, a vibe tá insana, a ritmo que é o flow Tudo perfeito, moleque, e o que me lembrou dessa música aí, o timbre teu, essa música O jeito da música, a pegada me lembrou, estilo do MC Kevin, moleque Esquece, moleque Lembrou a pegada do MC Kevin aí, a vibe, a energia dele, tá demais, demais Continua, não para, gostou? Clique em gostei, se inscreve no canal, quanto mais gente, mais like, mais longe, trabalho Vocês vão, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, let's get it